E aí, Gremistada! Estamos de volta com mais uma edição do Cara a Cara com as Gurias Gremistas. E hoje a gente vai conversar com mais uma atleta. Se tu ainda não viu nenhum, vai na playlist aqui na GremiTV pra conferir esse bate-papo com elas. E hoje a nossa convidada é a Tayane, também conhecida como Carioca, né? Por que será? Tudo bem, Carioca? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade, né? Quem é a Tayane? Conta pra gente de onde tu veio. Explica um pouquinho aí. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Bom, a Tayane é uma pessoa divertida, amiga, que veio do Rio em busca de um sonho. Hoje com 25 anos, vivendo profissionalmente do futebol, quando que começou assim a tua história no esporte? Eu comecei a jogar futebol, eu tinha uns 8 anos de idade. Eu tinha dois amigos homens e o que que os garotos fazem, né? Ainda mais criança. Jogam futebol. E aí, eu percebi que ou eu aprendi a jogar ou eu não brincava. Aí foi onde eu comecei a jogar futebol e depois terminou que eu peguei gosto pela coisa. Mas arrancava a cabeça da boneca pra jogar futebol? Ou não, que nem André? Não, eu não cheguei a fazer esse tipo de ousadinha. Quem foi teu maior incentivador? Porque tu começou com os teus amigos, imagino que depois tenha ido pra uma escolinha. Onde foi de fato assim? E quando que começou e quem foi teu maior incentivador? É, eu comecei com os meus amigos e aí quando eu comecei a ver que era uma coisa que eu queria pra mim, minha família me incentivou bastante. E tinha uma escolinha lá perto de casa mesmo. Onde tu morava lá no Rio? Eu morava na Zona Oeste, Campo Grande. E aí tinha uma escolinha e naquela época eles tinham meio que receio, né, de deixar menina jogar com menina e tal. Era bem complicado e não foi tão bom assim, né. Eu não conseguia jogar porque não era permitido. Eu consegui começar a treinar com os garotos assim, depois que eu já tava um pouquinho maior ali, com os 13 anos, 14. Aí eu já consegui me misturar mais e eu ia pra dentro e não tinha muito problema. E depois dessa escolinha, quando que de fato assim ficou mais sério? Qual clube? Primeiro clube que tu vestiu a camisa? Começou a ficar mais sério foi em 2012. Eu estudava num colégio de curso normal pra ser professora, porque eu gostava, né. E aí terminou que eu tive uma oportunidade de jogar no Vasco, né. Aí eu fui, fiz a peneira e passei. Aí eu consegui jogar o Campeonato Carioca daquele ano, em 2012, pelo Vasco. Além do Vasco, conta pra gente os outros clubes que tu passou, né. Tu passou pro Flamengo, Portuguesa. Conta pra gente essa ordem, assim. Sim, eu passei pela Portuguesa, de São Paulo, né. Depois eu fui pro Flamengo, no Rio. Aí joguei lá um tempo, aprendi bastante. Aí depois de lá eu fui pra Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Joguei lá também. Nesses outros clubes tu vivia 100% do futebol? Tu conseguia viver profissionalmente? Ou tu te dividia entre outras atividades? Eu só jogava. Eu conseguia só jogar. E quando eu tava no Vitória, eu tentei conciliar a faculdade com os treinos e os campeonatos também. E tu chegou ao Grêmio pra dar uma sequência, né, nessa tua história. E foi um pouquinho diferente das outras que estão hoje no elenco. Tu veio através de uma peneira, né, Tayhane? Isso. Que foi início do ano passado, início de 2018. Tu veio aqui e queria que tu contasse essa história pra gente, que eu acho muito legal. É, eu tava... Tinha acabado de vir do Vitória. E aí eu fiquei seis meses só treinando. E aí eu treinei num projeto que tinha lá no Rio, que era do Janeide. Aí eu fiquei seis meses treinando nesse projeto e eles sempre me apoiavam bastante. Aí virou o ano, né, passaram as festas. Lá pra fevereiro, assim, março, início de março, saiu a peneira do Grêmio. Aí eu falei, caraca, e agora? Por que não? Aí eu fui e chamei ele. E o Jorginho, o nome dele é Jorginho, Janeide é o personagem. Eu falei, Jorginho, é isso. Mandei pra ele, falei assim, tem uma peneira do Grêmio e... O que que tu acha? Aí ele falou, vamos que tu vai passar. Eu te apoio e eu vou contigo nessa. Eu falei assim, que isso? Mas como? Porque, tipo, foi um espaço de uma semana só pra eu pegar as coisas e vir. Ele, não, a gente dá o jeito. Aí começou a correria. Aí eu consegui me inscrever pela internet. Fiz a inscrição. Aí deu... No dia 24, eu vim pra cá. Foi no sábado, que eu lembro. Passei do sábado pro domingo pra fazer a peneira. Aí a gente ficou no hotel. Ele me levou pra peneira. Aí chegamos lá, fiz a peneira. Ele ficou louco, gritando na arquibancada, me apoiando. E aí, assim que acabou a peneira, o seu Osmar, né? Chamou ele pra conversar. E aí eles conversaram lá. O seu Osmar pediu pra eu já ficar. Perguntou se já tinha como eu ficar, porque eu tinha vindo do Rio. E tu tinha coisa pra ficar? Roupa? Eu não tinha nada. Eu tinha duas peças de roupa e uma de viagem. Que eu tinha vindo, porque no domingo mesmo eu ia embora. Eu falei assim, mas como que eu vou ficar aqui? Eu não tenho nada, Jorginho. Não tenho nada. Eu tenho roupa, sabe? Ele, não, a gente dá um jeito. Não se preocupa com isso. Aí o seu Osmar me abraçou muito, conversou comigo. Falou que ia me ajudar. Tudo que ele pudesse fazer, ele ia correr atrás pra poder eu ficar bem aqui, né? Enquanto eu não tinha nada. E que a gente ia dar um jeito pra resolver as coisas. E tu nem imaginava que no dia tu já ia ter que ficar. Nem tinha se programado pra isso. E foi uma loucura, porque eu falei assim, caraca. Tipo, é o Grêmio. Eu vou ter a oportunidade de pelo menos continuar tentando. E num time gigante, sabe? Eu falei, como assim? E aí ele só me abraçava, né? O Jorginho. E falou assim, a gente conseguiu, a gente conseguiu. Eu sempre confiei em você. E eu agradeci a ele. Ele falou assim, vamos continuar. E não para. Eu falei, tá bom. Aí começou a correria. Aí as meninas me abraçaram de uma forma surreal, cara. O que elas fizeram por mim. Eu falo pra elas que elas foram a minha primeira família aqui. Porque quando eu cheguei eu não tinha nada. Literalmente nada. E aí começou gente daqui. Não? Pera aí. Aqui, toma isso. Aí me deram roupa. Me deram casaco. Calça. Mochila. Casaco não devia ter, né? Bolsa. Me deram tudo. Eu falei assim, caraca, cara. Olha isso. E tipo, pra uma pessoa que eles nem conheciam. Sabe? E todo mundo me abraçou de uma maneira que eu falei, é aqui que eu quero ficar agora mais do que nunca. Aí tu passou a morar no alojamento junto com as atletas que vieram de fora também. Tu foi uma das primeiras a chegar no alojamento. Como que é, né? Esse convívio com as atletas, tu que tá há mais tempo vivendo no alojamento. Rola um revezamento pra limpeza. Quem é mais bagunceira? Ah, tem. Sempre tem. A gente consegue se revezar pra poder limpar. Ah, tem tudo direitinho. Cada um tem seus dias pra fazer tal coisa e pra não dar problema. De vez em quando ainda dá um problema ou outro. Mas a gente consegue se resolver entre nós mesmos. E a bagunceira? Não tem? Ou tu não quer dizer? Pula. Tu teve que... Na verdade, tu já tava acostumada com isso, mas tu teve que ficar um pouquinho mais distante da tua família, do teu pai, enfim. E tu participou da Grêmio TV do ano passado, né? De uma mensagem, uma ação de Dia dos Pais. Falou sobre a importância deles na tua vida. Como é que foi esse retorno? Quando tu conversou com teu pai depois, ele deve ter ficado super emocionado. Ó, quando eu cheguei em casa, ele fica... Da última vez, quando a gente veio pra cá agora, no início, ele foi me levar no aeroporto. E aí, ele se despediu assim, rápido, que ele não gosta muito de... E aí, depois, a minha madrasta me falou... Pô, teu pai voltou desolado, sabe? No carro, falando que não ia ver mais a filha dele. Eu falei assim, mas como que eu não vai ver mais, pai? Eu falei, eu vou te perturbar a vida inteira, velho. E aí, ele falou assim, ai, tô com saudade, filho, tô com saudade. Aí, toda vez que eu vou em casa, a gente teve essa paradinha agora, né? Da Copa do Mundo. E aí, eu cheguei em casa. Aí, oi, pai. Eu abracei ele. Oi, filha, chorando. Eu falei, pai, para de chorar, eu tô aqui. Aí, ele, ai, eu fico com saudade de você, você ficar longe e tal. E aí, ele fica preocupado, né? Porque, tipo, eu tô aqui sozinha, praticamente, né? Sou eu e eu. E aí, ele me manda mensagem. Como é que você tá, filha? Aí, tava doente. Aí, eu mandando mensagem, perturbando ele. E aí, pai, tá se cuidando? Ele, tô, minha filha. Eu tô me cuidando, não vou ficar bem. Se preocupa comigo, não. Ele fala assim, porque eu fico daqui, mas fico pentelhando ele lá, né? Pai, tá fazendo isso? Tá comendo? Tô, tô. Fica cuidando a distância. Fico. E da Peneira, o ano passado, chegamos à final do Galchão. Tu, lá dentro do Beira Rio, conseguiu, né? Junto das Gurias, conquistar esse título. Qual foi a emoção? Tu imaginava que, assim, tão rápido, tu ia conquistar esse título? Um título com a camisa do Grêmio? Cara, eu acho que muita gente não sabe, mas jogando como profissional, foi o primeiro título que eu tive e tendo a oportunidade de jogar, sabe? E aí, eu fui parar pra pensar, eu falei assim, cara, no início do ano, tipo, eu tava perdida no Rio, sabe, treinando a moda, vamos embora, do meu jeito, só pra não parar de jogar. E, tipo, em menos de um ano, eu tava jogando a final de um Grenal dentro do Beira Rio, sabe? Tipo, foi tudo que eu nunca... Ganhando ainda. Nunca pensei nas melhores e saí de lá campeã. Aí eu falei assim, cara, como que pode a vida, a gente, a gente do futebol feminino, a gente não sabe muito como que vai ser. Agora tá bom e daqui a pouco pode não tá mais. E aí, você para pra pensar, eu falei assim, que sonho que eu tô vivendo? Foi só o primeiro, porque a gente ainda vai ganhar muito, se Deus quiser, a gente trabalha pra isso. Mas foi um sonho, literalmente um sonho. Eu acho que o que eu senti naquele dia, eu posso ganhar todos os títulos do mundo que não vai ser a mesma coisa. Como algumas outras atletas, imagino que tu tenha tido alguns empecilhos, né, nesse teu caminho. Eu queria que tu falasse sobre o que que poderia ter te impedido de estar aqui hoje, porque tu veio do Rio de Janeiro, né, e ali no Eixo Rio-São Paulo são os que mais fomentam assim a modalidade e muitas até falam da falta de categoria de base e tu vem, né, de um estado que incentiva muito. Eu queria que tu falasse sobre isso, sobre qual foi a tua maior dificuldade. Eu acho que no Rio não tem tanto, né, no Rio não tem tanto... O futebol feminino não é uma potência lá. Em São Paulo, jamais, né, que tem bastantes clubes, campeonatos são mais fortes. Mas isso pra mim nunca foi um problema, porque eu sempre acreditei e nunca desisti. O único momento, eu acho que o mais difícil não foi nem em relação ao futebol, foi quando eu perdi minha mãe. porque... Aí eu falei, ah, vou parar de jogar, foi quando eu adquiri... Cidade que tu tinha? Eu tinha 19 anos. E aí eu falei assim, ai, então vou. Eu já tava meio, vou, não vou, vou, não vou, pela dificuldade que era do acesso, né. E aí quando minha mãe faleceu, eu falei assim, ai, agora eu acho que vai ser o fim, eu vou só estudar mesmo, que eu sempre quis fazer fisioterapia. E aí meus amigos juntaram, meu pai, meus irmãos que sempre me apoiaram, falaram, não desiste, não desiste, continua. Ela não ia querer isso. E aí eu fui parar pra pensar que ela quase nunca me apoiou a jogar futebol, sabe. E aí um pouco antes de falecer, ela tava gostando, sabe, ela tinha começado a me acompanhar e aí começou a me dar força. Aí eu falei assim, é, realmente, tipo, quase no final da vida dela, ela viu que era o que eu gostava, começou a acompanhar e começou a incentivar. Então por que que eu vou parar? E aí eu usei isso como combustível pra continuar correndo atrás. E, Carioca, tu tem contrato até dezembro e tem algumas coisas pra serem disputadas aí esse ano. Qual é a tua expectativa, né, com o Campeonato Brasileiro A2, o Galchão também? É, eu quero continuar trabalhando bastante, sabe, porque a oportunidade pode aparecer e quando aparecer eu tenho que estar preparada. Agora a gente, nós chegamos, né, às quartas de final e o nosso foco tá só dentro desses dois jogos, que são, nós costumamos dizer que são os dois jogos da final pra gente. Porque se a gente conseguir passar do América, a gente já tá na Série A1 e é isso que a gente almeja nesse primeiro momento, é tudo que a gente tá trabalhando e batalhando pra conseguir esse acesso. E se Deus quiser, a gente vai conseguir esse acesso pra botar o Grêmio na Série A1. Que assim seja. Agora, rapidinho, pingue-pongue, eu pergunto, tu responde sem pensar muito. Tayane, em uma palavra. Fiel. O que que te deixa mais feliz? Jogar. E o que que te deixa mais triste? Ficar longe da minha família, eu acho que é... Música ou banda favorita? O maior vilão sou eu, música. Música ou banda favorita? A minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. E um filme? Hum... As Branquena. Como você descobriu? Eu adoro essa música! Música ou banda favorita? 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 Um programa de TV? Não assisto muito programa, mas eu gosto bastante de assistir futebol. Um dia marcante? O dia da peneira. Hobby? Não sei se eu tenho muito. Jogar sinuca. Agora eu tô gostando bastante de jogar sinuca. A comida que tu mais gosta? Arroz, feijão e linguiça. Um ídolo ou uma ídolo? No masculino, eu acho o crói sensacional. E no feminino, a formiga. O que aquela mulher faz? Não tem como. E um sonho? Eu acho que... Sempre ter saúde pra continuar trabalhando e chegar onde eu almejo. A maior alegria? Saber que eu tenho gente que me ama torcendo por mim, do meu lado. E a maior frustração? Eu acho que foi quando eu me masquei. E tu tem tatuagem? Tem alguma que tu mais gosta? A primeira tatuagem que eu tenho, porque eu nunca fui muito assim, ah, tatuagem não. Mas eu falei, se um dia eu fizer, a primeira que eu quero tem que ser uma que seja pra marcar, sabe? E foi uma frase que eu fiz de um louvor. Ajo que houver sempre será Deus. Foi a primeira tatuagem que eu fiz. Tu tem apelido, além de carioca? Ah, me chamam de Thay. Se tu não fosse jogadora de futebol, o que que tu seria? Eu gosto muito de fisioterapia. Eu faria fisioterapia. E agora, pra galera, né, poder te acompanhar as redes sociais aí. Faz a tua propaganda pra galera. Vamos lá. Thay R. Rodrigues. T-H-A-Y. R. Rodrigues. E o Twitter é a mesma coisa. E eu tenho uma surpresa pra ti também. Oh my God. Vamos ver aqui. Primeiro é esse aqui. Vamos ver se tu conhece ele. Meu velho. Bom filho. Thayiane. O pai tá mandando um recado pra você. Pra prabenizar você aí pela vitória, tá bom? Juntos com a tua equipe, tá bom? E dizer pra você que o pai tá aqui. Eu tô saindo muito por você. Que é que Deus. Hoje eu te abençoando. E você tenha muitas outras vitórias que você merece. Você é guerreira. Chorando. Pai sabe. E você também. Como tá sendo difícil pra longe de você. Porque eu te amo muito. Tá bom? Mas tudo pela tua vitória e pelo alcançar os objetivos e teus sonhos. Tá bom, meu filho? Te amo. Parabéns pra toda a sua equipe. Que muitas outras vitórias virão. Tá bom? Beijão do pai. Te amo. Ai, meu Deus. Esse vídeo é pra te dizer o quanto eu te amo. O quanto eu te admiro. E pra te dizer que estou aqui torcendo pela sua felicidade. Torcendo pela sua vida, por todos os seus sonhos. Tá, filha? Eu quero que você permaneça sempre com foco e fé aí. E tudo de bom pra você, minha filha. Tudo. Eu só almejo sonhos e realizações pra sua vida. Tá bom? E assim, não deixe nada te esmorecer. Saiba que você sabe que você lutou muito pra estar aí. Aonde você está hoje. Então, ó. Palmas para você, minha filha. Tudo, tudo, tudo de realizações. Tá bom? E foco, tá? Qualquer coisa. Estou aqui sempre orando, pedindo por você. E sempre aqui pronta a te ouvir. Tá, minha filha? O que você precisar é só ligar. E dizer que eu te amo muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Tá? Beijo. Alan. Eu não acredito. Verdade. Beijos, Tayane. Te amo. E aí, irmã, tudo bem? Eu queria te desejar muita força e garra pra essa nova temporada, pra esses próximos jogos. Só Deus sabe o quanto você está batalhando e o quanto você está passando longe da família, dos amigos e do que você tem como base. E vamos lá. É vitória. Avançar é o caminho. E você precisa ter dinheiro pra me bancar, porque você sabe que eu não vou ter um emprego, né? Beijo. Beijo, pai. Pai, dentro do ônibus, pai. Você é sensacional. Vocês sabem que eu estou aqui, todos vocês. Pai, Vânia, José Henrique, Buti. Muito obrigada pelo que vocês fizeram, pelos vídeos. Vocês sabem que eu não estaria aqui se não fosse por vocês, meu pai e a Vânia, que batalharam muito pra que eu continuasse sonhando, mesmo depois de estar um pouco mais velha. E por vocês, irmãos, que sempre estiveram ali me dando força pra não desistir, tá? E já o Serric, toma vergonha, né? Como é que você fala umas coisas dessas pra mim? Te amo, tá? Amo vocês. Obrigada por tudo. Fechou, então, a nossa entrevista. Obrigada. Obrigada. Sucesso pra nós aí na temporada, pra ti, né? Em especial. Vamos trabalhar bastante, porque a Série A1 tá esperando a gente. Isso aí. Espero que você tenha gostado. E é isso aí. Fechou a nossa entrevista. Te inscreve aqui na Grêmio TV. Até a próxima.